E aí gente, eu sou o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da nossa série de Madagascar Zoológico, onde o nosso objetivo é meio óbvio, criar um zoológico utilizando essa Adam incrível que adiciona novos animais dentro do Minecraft. Olha só a nossa bagueirinha, a nossa pantera linda e maravilhosa e vocês comentaram nomes aqui pra ela nos episódios, então é muito importante você assistir o vídeo inteiro pra sempre quando eu pedir comentários você dar aquela comentada aí embaixo e participar É muito importante também você deixar o likezão aí embaixo e se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho. Quem puder compartilhar também o canal, eu vou ficar muito feliz. E uma outra coisa, quem puder virar membro, dar uma olhadinha no planos e vantagens, eu vou voltar a fazer sorteios de coisas bem legais por lá. Bom, eu tô aqui com a minha baqueira e tô aqui também com a minha Margarete e uma coisa que vocês falaram, que a Margarete é o mesmo nome da nossa anta. Eu botei Margarete na nossa onça, sendo que a Margarete também é a nossa anta. Tá gente, eu esqueci que a anta se chamava Margarete também, mas não tem problema, agora a gente tem duas Margaretes, se uma já era boa, agora imagina duas aqui na série. Temos aqui também o nosso bagueira lindo e maravilhoso, o nosso tigre, onde hoje eu vou nomear ele de Sherry Khan, que é o nome do tigre que aparece no Mogli. Ó, ele olhando ali pra mim. E aí tigrão, tudo bem? Tudo tranquilo? Tem ali o nosso bongo, o nosso lindo veado de chifre, que vocês falaram muito pra eu colocar o nome dele de Luke. É, só quem é muito fã do canal vai entender essa piada. Na verdade nem precisa ser muito... Ó, um louvadeuzinho passando aqui, que bonitinho. E aqui na frente eu fiz a jaula dos nossos ursos de óculos, que no caso, no último episódio, a gente foi atrás. Foi difícil trazer eles pra cá, mas tão eles aí ó, os dois, tem um... Ó, ele em pé ali, muito da hora mano, eles ficam em pé ó. Ó, que bonitinho mano, eles tão mais calmos galera. Ó o ursinho, que lindo mano. Eu acho que foi só tirar eles do habitat deles, que eles ficaram um pouquinho mais calmos. Tá, só não sei se eles vão conseguir pular, eu vou fechar aqui. Nossa, fiquei com medo agora de me atacar, eu juro pra vocês mano. Juro pra vocês, porque do nada eles me dão um ataquezão do nada. E aqui já tá a nossa jaula de micos, vocês já sabem onde tão as coisas. O meu objetivo hoje é ir atrás de novos macacos, talvez um orangotango, achar meu shimpa né, porque o meu shimpa tá perdido por aí. E também quem sabe encontrar um mico preto, raro. Tem um mico aqui, que é diferente do mico leão dourado, que é um mico preto. Eu quero muito tentar encontrar. Mas antes, vamos tentar nomear logo os nomes pra gente não esquecer. O bongo vai se chamar Luke, o tigre vai se chamar Sherikan, que eu acho que é isso mesmo, o nome do tigre lá que aparece no Mogli. Se eu estiver falando alguma besteira, porque eu, sério, eu li os comentários, e às vezes eu esqueço mano, às vezes eu tenho problema de memória. Tá, a gente pegar aqui a etiqueta, a gente vem aqui, a gente coloca aqui, belezinha. E o nome que a gente vai colocar aqui primeiro vai ser Luke, que vai ser ali o viado chifre, porque ele é corno, haha, a piada é essa. E tem aqui também a outra nametag que a gente vai colocar, que vai se chamar, é... Como é que se escreve Sherikan, mano? Bom, olhei aqui no Google e é assim ó, Sherikan, é exatamente... Não, na verdade tem E aqui, Sheri, é com E. Sherikan, belezinha. Olha só, vai se chamar nosso tigrão, que vai ser uma homenagem. E aí, tudo bom? Tudo bom, Macaco Cícero? Esse é o Cícero, galera, é o nosso Mandril. Mandril é considerado um primata? Acho que sim, né? Porque é um macaco, eu acho que é. Eu não sei, eu não sei, agora fiquei na dúvida. Tá, vamos nomear aqui o bongo, o viado de Luke. Ó, combinou pra caramba. E agora, o nosso Sherikan, o nosso tigre. Cadê? Vem cá, tigrão. Tudo bem? Tudo bem, tigrão? Pronto, você vai se chamar Sherikan. É, então eu acho que ficou bem legal os nomes aí. E agora falta só vocês nomearem os Micos. Que os Micos não tem nome, galerinha. Como é que tem nomes para os nossos Micos? Olha como é que ele fica lindinho aqui. É um Mico Leão Dourado, é um animal brasileiro, eu já falei pra vocês isso, né? Eu acho que agora eles pararam de bugar. Calma. Esse aqui é o Mico Leão Marrom? Não sei que bicho é isso não. Ó que da hora, mano. Ó, ó, ó. Ó a carinha dele. Ó. Ó que lindinho. Vem, Miquinho, vem pro meu ombro. Cadê, eu tenho que ter uma maçã. Será que ele gosta de maçã dourada? Vem, Miquinho, sobe. Ele tenta subir, galera, mas ele não consegue. É um bug que tá tendo aqui na Adam, que os animais tentam subir no nosso ombro, mas parece que não vai. Eu não sei o que acontece. Tá, deixa eu parar ele aqui. Ó lá, toda vez que eu par... Nossa, ficou loucão, ficou loucão. Enfim, vou deixar ele aí preso. Coitadinho, mas ele tá gostando. Ele tem uns amigos aí, hein. Pode ficar se divertindo. Tá, eu preciso pegar maçã, mano. Porque hoje, como eu vou atrás de primata, o jeito mais fácil de domesticar eles, aqui, pelo menos na Adam, é maçã. Se fosse na vida real, seria banana, né? Porque eles gostam muito de banana. Mas aqui é maçãzinha. Então a gente pega aqui bastante maçã. E a gente pega... Hum, acho que só maçã mesmo tá bom. Escutem os macacos gritando aqui. Eu vi aqui... E aí, tudo bom, Gorila Kong? Quer ir comigo, Kong e o Rei? Vambora, então. Vamos sair pela aventura. Vamos lá, vamos pra aventurar. Ali na frente tem uns orangotangos, tá vendo ali? Seria bom a gente pegar. Então vamos pra lá pra frente. Ai, quase que eu caio. Cuidado, Loki. Cuidado. Uma outra coisa importante, mano. Se você realmente gosta dessa série, tá vendo aí o episódio, tá curtindo, a vibe. Deixa o seu like, mano. Mano, ajuda pra caramba. Você não tem ideia. E se você puder também passar o canal pra um amigo e sair também... Ó, tem um orangotango. Ajuda pra caramba. Olha, vou pegar esse orangotanguinho aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Calma, calma. Ó, orangotangozinho. Vamos ver. Ó, ele já tá correndo, mano. Os orangotangos eles têm medo dos humanos. Parece. Ele sai correndo, tá vendo? Eu vou ter que encontrar um orangotango bebê ou um orangotango filhote. É o único jeito, aparentemente, de domesticar ele, galera. Calma, deixa eu ver se eu tenho... Talvez cenoura. Será que eles gostam de cenoura? Esse aqui parece filhote. Olha, ele sai correndo do nada, mano. Vem cá, macaquinho. Vem cá, lindão. Você não gosta de comer nada? Será que é carne, mano? O que é isso que o barulho fez? Barulho de cobra, mano. Vocês ouviram isso? Nossa, o barulho de cobra que eu escutei aqui do nada. Vem, orangotango! Mano, o bicho tá fugindo de mim, velho. O bicho tá correndo. Para de correr, lindão. Você vai ser meu. Você vai querer gostar de mim. Pega a cenourinha ou a maçãzinha. Você não gosta? Você não gosta de nenhum dos dois? É, eu não sei o que tá acontecendo. Mas ele não come nenhuma maçã minha. Come, maçãzinha. Come. É, galera. E eu não sei. Comenta aí embaixo qual comida que eu posso dar pra ele. Que maçã e cenoura não estão funcionando. Ó, galera. Encontrei um bebezinho. Só que, ó. Quando eu dou maçã... Aparentemente ele só cresce, mano. E ele não vira meu. Ó lá. Ele cresceu, cresceu, cresceu. Eu acho que não virou meu. Quer ver? Me siga, orangotango. É, eu acho que ele tá cagando pra mim. Orangotango, me siga. Você não entendeu? Então, não é pra você coçar o queixo. É pra você me seguir. Orangotango, me siga agora. Eu acho que ele falou não, galera. Eu acho que ele fez assim não com a cabeça. Quem viu? Ai, orangotangos. Por que vocês não querem me seguir, mano? Vocês são tão legais. Talvez, talvez, se eu tiver corda... Eu não sei, galera. Se eu puxar com a corda, pelo menos, eu acho que ele vem. Tem vários orangotangos. Ó, um é diferente do outro, mano. As texturas. Mas pelo menos esses aqui... Ó, esses estão correndo. Mas esse aqui, aparentemente... Ele não corre mais de mim, tá vendo? Parece que ele perdeu o medo de mim. Eu acho que foi porque eu dei tanta comida pra ele... Que ele me vê como um conhecido legal. Que não vou causar nenhum dano pra ele. Já esses aqui, corre, ó. Ó, eles vêm aqui porque eu tô com a maçã. E aí, do nada, correm. Ó, o outro já meteu o pé ali, do nada. Caraca, galera. Eu queria pegar um orangotango, mas tá difícil, tá complicado. Vou fazer o seguinte. Vou pegar uma corda e vou levar aquele orangotango lá pra casa. Essa escada aqui, hein? Já chegou aí? Acho que já, né? Já, 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 já. É lá no altão. Já viemos pra cá, já. Acho que sim, mano. Acho que sim. Deixa eu ver o que tem aqui na água. Tem uma raia. Tem uma caveira ali. Alguns peixes. Nossa, tem um tigre ali na frente. Caraca, um tigrezão bolado, mano. Caraca, velho. Olha ali. Pera, é o nosso tigre? Ele tá aqui. E aí, tigre? Ah, eu bati nele sem querer. Nossa, mano. Tem piranha na água também. Me atacando, safadas. Vem cá, tigrão. Sai do barco. Ai. Ele quer brigar. Não, não, não. Matou, matou. Vai, mata as piranhas. Mata as piranhas. Vai, eu vou ficar dando comida pra ele, galera. Pra ele ficar recuperando a vida. Boa, tigrão. Boa, lindão. Galera, esse meu tigre é incrível, mano. Calma, deixa eu fugir desse cupim aqui. Porque esse cupim aqui, ele vai querer me atacar. Esse cupim aqui mata a gente, velho. Ele mata os animais. Caraca, eu pensei que eu tinha perdido esse tigre. Porque, tipo, o tigre que a gente tem lá, é um tigre que não é domesticado. Porque eu pensei que o meu tigre tivesse morrido. Olha que lindão, olha ele balançandinho. Vocês viram isso? Que da hora, mano. Que da hora. Tá, deixa eu levar ele lá pra casa. Vou aproveitar também e levar o orangotango. Vou deixar aqui o nosso tigre junto com a onça e com a baguera. Com a margarete, com a baguera. Vou deixar aqui. Comentem nomes agora pro nosso tigre. A gente tem o Sherikan. A gente pode ter a namorada do Sherikan. A Mônica. Sei lá. Não sei. Tô só dando uma ideia. Comenta aí embaixo. Galera, eu encontrei uma família de babuínos. Eu tô com medo, porque babuínos geralmente é agressivo. Pelo menos eu vi isso lá no filme do Tarzan. Quem viu essa cena? Que o Tarzan foge... Ó. Ó. Peguei a maçã e já veio pra cima de mim. Vai. Virou meu. Veio outro babuíno. Galera, tem uma família de babuínos. Será que a gente dá pra cruzar os babuínos? Estou namorando. Um filhotinho de babuíno, mano. Que da hora, galera. Olha que da hora. A gente pegou um babuíno. Caraca. Eu sempre quis ter um babuíno. Olha que da hora. Tá. Uma coisa. Eu vi que ele pega comida no chão. Deixa eu ver. Ah lá. Tá vendo? Ele enfia o dedo. Tá vendo? Que da hora. Deixa eu ver de novo. Você tá pegando comida no chão, meu babuíno? Você é muito lindo, sabia? Você é muito lindo também. Comenta em nome para o nosso babuíno marrom. E o nosso babuíno marrom, claro. Então provavelmente esse aqui deve ser um macho escuro. E esse aqui deve ser a fêmea. Porque, né? O macho geralmente é mais escuro e tudo mais. Não sei. Eu posso estar falando alguma coisa errada. Mas comenta aí embaixo qual que você acha que é o macho e a fêmea. Eu tava nessas montanhas porque o lugar mais legal de encontrar primatas é em montanhas. Porque os macacos vivem em montanhas. Vivem em árvores bem longas. O que é isso? Uma iguana? Tem outros macacos aqui. Ai, mano. Eu quero pegar esse. Ai, pega. Ai, ele é muito rápido. Peguei. Peguei. Galera, esse aqui é o macaco-aranha, se eu não me engano. Que da hora. Deixa eu tirar a armadura. Vem, macaco-aranha. Vem, sobe em mim. Gente, aqui é legal que essa árvore adiciona os animais brasileiros. A maioria daqui que tem, são tudo animais brasileiros. Claro, tem o lembro de calda anelada, o rei de olho, não é brasileiro. Mas esse macaquinho aqui, ele é brasileiro, mano. Olha como que ele é lindo, velho. Ele é bem bonito mesmo, mano. Ele é bem legal. E tem outros animais aqui que é brasileiro, como a anta. Tem os crocodilos, jacarés. Tem o tucano, a arara. Tem muito animal que é da fauna brasileira. O cara criou essa árvore aqui. Com certeza gosta dos animais brasileiros. Tem até onça, mano. É muito difícil ver uma árvore com onça. Ó, a iguana tá querendo vir aqui também. Que isso, iguana? Você gosta de... Nunca vi uma iguana gostar de maçã. Mas tudo bem. Ela tá tentando subir em mim também, ó. Deixa eu ver se a iguana gosta de mim. Vem, iguana. Não! Não! Você vai cair aí, minha filha. Você vai cair aí, minha filha. Para, quieta! Galera, vai cair. Ah, mano. Ela tá louca, galera. Ela vai ficar tomando dano. Ah, mano. Uma iguana. Enfim. Já é uma iguana. Que ficou muito biruta. Mano, quem me infectou? Eu tomei um golpe certeiro. Do nada. Eu tenho quase certeza que foi um cupim. Esse cupim, filho da mãe, mano. Olha o que ele fez comigo. Ele me derrubou. Eu tô escutando... Ah, iguana. Iguana, você não tá... Você não tá muito bem, não, iguana. Você tá bem? Você tá bem, minha filha? Você tá bem, minha filha? Acho que você não tá muito bem, não. Você tá meio esquisita. Talvez você esteja passando meio mal. Não sei. Gente, comenta embaixo se essa iguana tá bem. Porque ela não tá muito bem, não. Ela tá entrando em bloco. Acho que ela tá... Pickberry. Oh! Ela tá no meu ombro! Ela tá no meu ombro! Galera, eu consegui que ela fique no meu ombro. Olha isso. Ela tá no meu ombrinho. A iguana tá no meu ombro. A iguana tá no meu ombro. Ela tá fazendo... Vem aqui comendo inseto no meu ombrinho. Ai, que da... Nossa, quase que eu morro, hein? Quase que eu morro. Não posso morrer, não. Não posso morrer, não. Porque a iguana tá no meu ombro. Isso não pode... Esse babuína é meu, galera? Ele tá me seguindo. Acho que ele é meu. Ah, o babuína é meu. E a iguana saiu do meu ombro. Opa, só tem um... Que da hora, mano. Essa Adam é incrível. Fala real. Essa Adam não é incrível de jogar. É muito da hora. Tem uns animais. Tem muita coisa pra gente fazer. É sensacional essa Adam. Tem muita coisa mesmo. Calma, calma, calma. O babuína é meu, aparentemente. Porque eu tive o filho. Fiz eles terem filho. Talvez ele é esse. Que ele seja meu. Não sei, talvez. E a iguana é minha. E provavelmente agora ela não vai conseguir mais subir no meu ombro. Porque ela bugou o bloco. Ela subiu no meu ombro. Eles até tentam subir, mas tipo... Como o Minecraft atualizou pra 1.16 aqui no Pocket Edition. O criador da Adam teve vários conflitos que aconteceu. Porque a Adam foi feita antes dessa atualização. Então esse é o problema, gente. A Adam é incrível? É. Mas tem esses bugzinhos. Que nem são tão bugs assim. Vamos concordar. Mas, gente. Hoje a gente fez várias coisas. Sinceramente, foi um episódio incrível. Pelo menos eu vejo assim. A gente domesticou dois babuínos. Tivemos um filhote de babuíno. Vai. Ficou da hora. Pegamos um orangutango. Pelo menos um orangutango gosta da gente. Pegamos uma iguana. E vimos... E encontramos o nosso tigre desaparecido. Ah. Foi um episódio interessante. Vai. Pelo menos isso aí você tem que concordar. Então se você gosta dessa série. Deixe seu like. Se inscreve aí embaixo. Clica no sininho. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo no Flay. Tchau. Fui. Falou. Ah, minha iguana tá indo embora. Que legal. Volta aqui, iguana. Volta aqui.